Olá, tudo bem? Eu sou o Antônio Dias, sou líder da equipe Bitmaster. Vou falar para você agora os primeiros passos que você tem que tomar se você quiser entrar para o mercado de multinível e se tornar um profissional da área. Então, o primeiro passo que você precisa ter é fazer uma lista dos seus prospectos, uma lista de contatos. Pelo menos você tem que ter nessa lista, uma lista física, você vai escrever no papel, vai pegar uma caneta, um papel e você vai escrever o nome de 100 pessoas para começar. Então, você faz o seguinte, você pega agora caneta e papel e vai anotando. Pensa naquele teu amigo lá de infância que jogava bola contigo, pensa naquele amigo que estudou com você lá no primário, no segundo grau ou até mesmo na faculdade. Pensa naquele teu vizinho de quando você morava em tal lugar, ou então um parente distante e vai montando a sua lista. Não precisa ser contatos quentes. O que seriam os contatos quentes? Contatos quentes são as pessoas mais próximas de você, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos que você tem muito contato. Tem a lista com os contatos mornos, que não são totalmente do seu convívio, são pessoas que você conhece já há bastante tempo, mas que você não tem contato assim diariamente. Aquele amigo que você encontra com ele de vez em quando, uma vez por mês, você joga futebol com ele, ou aquele amigo que faz agora um ano que você não vê mais, você não vai mais na casa dele, um primo que você não fala talvez há cinco, seis anos. São contatos mornos, certo? São pessoas que você conhece, eles te conhecem, você sabe o nome, sabe endereço, sabe tudo, mas que você não tem um convívio assim diário com eles. E tem os contatos frios, que são aquelas pessoas que você realmente não conhece. Você nunca falou, ou até conhece a pessoa, mas você não tem um contato tão próximo. Então você deveria puxar lá da memória um amigo, um vizinho, ah, pensa naquele teu avô, ah, você vai dizer assim para mim, ah, Antônio, mas meu avô está com 80 anos, ele não vai entrar para esse negócio. Não tem problema. Pensa no teu avô e pensa nas pessoas que estão envolvidas com o teu avô. Talvez o teu avô tenha um conhecido que morava em tal lugar, você lembra dessa pessoa? Vai dizer assim, ah, pois é, meu avô tinha um primo que morava lá em São Paulo, esse primo ali, ele hoje está com uns 40 e poucos anos, pode ser que ele tenha interesse em entrar para o negócio. Então faça a tua lista, você não vai prejulgar ninguém. Entenda, primeiro isso, não prejulgue ninguém. Você não pode dizer o seguinte, ah, mas aquele cara não tem esse perfil, ah, esse não tem dinheiro para isso, ah, esse não, não prejulgue ninguém. Às vezes a pessoa que você acha que vai entrar é a primeira a te dizer não. E talvez aquela pessoa que você achou que não vai entrar, essa pessoa vê uma ótima oportunidade, acende uma lâmpada na cabeça dele e diz, cara, é isso que eu quero fazer. Então faça primeiro a sua lista de convidados, a lista de prospectos. E eu costumo fazer com a minha lista, eu costumo dividir em quatro categorias os meus prospectos, e aí eu qualifico, faço um X para cada um deles. O primeiro item que eu coloco sempre, tá, é a credibilidade. Eu vejo ali, por exemplo, ah, vou pensar no Joãozinho. O Joãozinho, ele é uma pessoa que tem credibilidade? Se ele for, eu marco que sim. O segundo, a segunda categoria, eu boto se ele é empreendedor ou não. Então eu pergunto, ah, será que o Joãozinho, ele é empreendedor? Não, o Joãozinho não é empreendedor, o Joãozinho, ele tem mais o perfil de empregado. Mas tudo bem, então eu não marco. O terceiro item, condições financeiras. Será que o Joãozinho tem condições financeiras para entrar para esse negócio? Não sei qual o valor que ele vai querer entrar, se é que ele vai querer entrar, mas se ele fosse entrar, será que ele tem um capital maior ou será que ele tem um capital menor? Então, por ali eu também marco. Se eu quiser, eu estipulo um determinado valor e aí eu marco ao meu critério, é lógico, pode ser que o Joãozinho seja um milionário e eu não esteja sabendo. Então, eu marco de acordo com aquilo que eu penso. Outra coisa, se o Joãozinho tem um network, que seria o quarto grupo. O que seria o network? Seria a rede de relacionamento deles. Será que o Joãozinho é um cara bem relacionado? Será que ele conhece muitas pessoas? Será que o Joãozinho, ele tem um bom relacionamento? Será que o Joãozinho não é um cara antipático? Não, o Joãozinho é um cara que, onde ele passa, ele conhece todo mundo e todo mundo gosta do Joãozinho. O Joãozinho é isso, o Joãozinho é aquilo. O Joãozinho é um cara que tem um network legal, certo? Então, basicamente, seriam esses quatro passos que eu uso para qualificar os meus prospectos, certo? Então, corre agora, não deixa de fazer a tua lista. Se você quiser ser um profissional, você vai fazer essa lista e você vai verificar. Poxa, mas eu não tenho cem nomes. Cara, dá uma olhada. Se você tem mil amigos no teu Facebook, você deve ter pelo menos cem dessas pessoas que você conhece. Você deve ter essas pessoas. Ou se você tiver esses amigos de onde? Foi só um adicionando amigos, amigos, amigos. Algum dia você já curtiu alguma postagem dele? Ou ele já curtiu alguma postagem sua? Se você já trocar alguma mensagem pelo WhatsApp, se você já tem uma proximidade com a pessoa, bota ele na lista, bota ele no papel, tá? Amanhã ou depois você vai ligar para ele, entendeu? Dá um jeito, você vai ter que fazer isso. E mantenha a sua lista viva. Como assim manter ela na lista viva? Muita gente coloca cem nomes e vai ligando, vai ligando, vai ligando e de repente quando ele vê, cara, eu não tenho mais contato. Todo dia, coloque uma pessoa na sua lista. Você vai dar um jeito, você vai estar passeando, você vai estar indo para o shopping, você vai estar para qualquer lugar, você vai ver ou vai lembrar de alguém que você vai pegar e vai marcar na sua lista. Marca na lista e faça contato com essa pessoa. Você vai verificar que o próximo passo, que vai ser o convite, vai ser muito importante você ter uma lista viva na sua mão. Certo, gente? Então, um forte abraço. Eu espero que todos tenham sucesso nesse mercado. Sucesso para mim, sucesso para vocês, sucesso para a equipe e para todos nós. Que Deus nos abençoe. M corte. E aí Selbstm